Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro, e vocês estão no canal Minis.car. Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, e hoje nós temos mais um episódio do quadro Coleções de Miniaturas, é rapaziada, olha, eu não sei nem como pronunciar, seria Octa, Octa, um, não sei galera. Ai meu Deus do céu, estamos já na 81 edição desse quadro, olha, ai rapaziada, mas é isso aí, estamos já na edição 81, é muita coisa né, legal né. Será que vamos chegar a 100? Olha, o ano que vem, se tiver ainda a galera mostrando suas coleções, está fácil de chegar a 100, já pensou? 100 vídeos sobre o quadro Coleções, gente, é muita coisa. Falar nisso, estou com saudade, o Ericão, o Ericão sumiu, não postou mais nada, só comenta de vez em quando, aí nos vídeos, o Ericão, a gente fala, tem outro também que está sumido, que tem presença carimbada aí, é o Carlos Maurício, o Carlos Maurício ainda apareceu né, mas já sumiu de novo, saudade da galerinha aí, e outro que está fazendo presença aí né, tá, tá ali junto com os outros dois, ali firme, mostrando sua conexão, é o Cássio, é lá de Ribeirão, Cássio aí tá top, e hoje ele tá trazendo algo diferenciado, não é motos tá, não é motos, é uma van aí ó, top, diferenciada, vamos estar vendo esse vídeo que é muito legal rapaziada. Bom, vou estar soltando aí na véspera de Natal, então feliz Natal a todos, né, que Deus abençoe a todos. Natal galera, não tem nada a ver com o Papai Noel, mas sim com Jesus Cristo, tudo bem que ele não nasceu em dezembro, é uma data comercial, né, Jesus não nasceu em dezembro, uns falam que nasceu perto de outubro, setembro, né, outros já falam em agosto, agosto não digo, mas por aí, né, a data real mesmo e o dia, ninguém sabe, né, então é comemorada numa data aí comercial, mas a intenção do Natal é o nascimento de Jesus Cristo, né, a união, o amor, a paz, né, então aproveita essa data, vai pra casa de alguém, brigou, não tá legal, galera, aproveita essa desculpa, vamos colocar assim, pra fazer as pazes, é, faça as pazes e toque o barco aí 2024 zerado, sem mágoa, sem nada, é a melhor coisa, né, então aproveita esse momento aí rapaziada, dá um abraço aos seus parentes, amigos, né, aproveita pra zerar, né, se tiver alguma coisa aí em pendência de mágoa, qualquer coisa, zere, peça perdão, peça desculpa, não importa, o que importa é você ficar em paz, ficar bem consigo mesmo, né, é uma moto, não tem preço você ficar em paz consigo mesmo, então segue um conselho aqui de um humilde amigo, comece o ano 2024, ó, leve, tranquilo, sem nenhuma mágoa, tá bom, meus queridos, ficou com Deus, um excelente Natal, fica aí que esse vídeo que tá muito legal, fui! Fala galera do canal Minis.car, nosso amigo Leandro e o Cássio aqui de Ribeirão, estou mostrando aí agora duas miniaturas que eu adquiri, certo, é, incluindo junto com uns vídeos antigos aí, né, que eu tinha postado aí no canal dele, e essa aqui é uma Mercedes-Benz, uma van Sprinter, da escala, acho que um e vinte, um e trinta e dois, se eu não me engano, ela abre as duas portinhas da frente, tem um pequeno detalhe lá dentro, às vezes, ó, não vai pegar tão bem lá, e ela, pessoal, tem, abre as duas portas de trás, vem com, com uma pecinha lá dentro, não sei o que que é, mas, tem esse detalhe das duas portinhas abri, certo, e bem bacana, é uma cor que eu achei bem mais, assim, melhor pra mostrar, né, ou às vezes pra deixar de enfeite também, tem de outras cores também, tem da cor preta, vermelha, amarelo, azul, né, é uma mais bonita do que a outra, mas a branca, eu, eu achei que daria mais destaque, vem com detalhinho aqui na frente, ó, capô, e essa é a Lamborghini Huracan, da cor branca, achei muito bonita essa cor, tem um pequeno detalhe aí de, de riscado aí, mas faz parte, né, detalhe lá dentro, a câmera não pega muito, mas é bem bonito, é bem, parecido com o original, parte traseira dela, bem bacana, viu, esse é o primeiro carro esportivo que eu tenho, e é isso aí, pessoal, acabando de finalizar aqui, assim que eu tiver mais carrinhos disponíveis aí, estarei mostrando aí no canal do nosso amigo Leandro, um abraço, e fique com Deus.